Obrigada, boa tarde. Meu nome é Priscila, sou diretora de negócios do Facebook e é um prazer estar conversando hoje com vocês aqui sobre mobile, sobre dispositivos móveis, esse negócio que fica com a gente o dia todo, todo o tempo. E eu gostaria de começar com essa imagem que eu acho que explica exatamente o que está acontecendo com a gente. O celular é efetivamente o nosso rei da atenção. As pessoas não saem mais de casa sem o celular, elas estão absolutamente dominadas por esse dispositivo, viciadas, eu diria, até nesse dispositivo, porque a nossa vida passa por ele. Então, o rei da atenção, como uma causa ou consequência, é o meio de maior velocidade de adoção do mercado e muito mais rápido que a TV e o rádio, mas inclusive mais rápido do que o meio digital. Então, sem dúvida, é a plataforma de mais rápida adoção dos últimos tempos. E aí, com isso, o que acontece? O celular passa a não ser só uma tecnologia, mas sim um novo comportamento. E a gente diz, lá no Facebook, vê com as nossas pesquisas e algumas pesquisas até de mercado, que as pessoas, um dos motivadores de tensão das pessoas é a bateria do celular está acabando, né? Então, o brasileiro está entre os mais tensos quando isso acontece, a gente fica bastante tenso quando isso acontece. E as pessoas, algumas declaram que sairiam de casa sem carteira, mas não sairiam de casa sem o celular. Então, tem um novo comportamento, isso é um saguão aqui no aeroporto de São Paulo. Se vocês olharem, não tem ninguém olhando para nada que não seja o celular. Então, é realmente uma mudança de comportamento. E aí, por isso, a gente separou em quatro grandes tópicos aí a nossa discussão, porque a gente entende que tem muita novidade. Conforme mudam o comportamento, também mudam as oportunidades para os negócios. Então, a gente vai falar sobre o brasileiro já ser mobile, as mudanças no comportamento, como é que vocês podem criar, como é que nós, né? Eu faço parte do e-commerce, eu cuido de clientes, de e-commerce, de varejo e de viagens no Facebook. Como é que a gente se ajuda realmente a aproveitar essa oportunidade? Como é que a gente cria relações significativas? E a compreensão da jornada de consumo, o que muda muito com o celular. Então, a primeira coisa é o IBGE lançou recentemente o dado de que dos lares que têm acesso à internet, mais de 80% têm acesso ao celular. Então, a gente fala que ele é a nossa primeira tela, não só porque é o principal meio de acesso à internet, mas porque também é o dispositivo que mais traz gente para o mundo da internet, pelo preço, pela mobilidade, por todos os benefícios ao redor do mundo. E porque ele está grudadinho aqui com a gente o tempo inteiro. Então, eu estou com o meu aqui o tempo inteiro, e a gente está conectado a qualquer momento do dia, o tempo inteiro, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes, eu não vou esperar que ninguém responda de verdade, mas é assim, quantas vezes vocês já olharam o celular hoje? A esta hora da tarde, são 3h10, provavelmente 80 vezes. Em média, as pessoas olham 150 vezes o celular por dia. Então, é um número bastante grande. E existe um dado que diz que é o terceiro movimento involuntário que a gente faz. Primeiro, a gente respira, sorte. Segundo, a gente pisca. E o terceiro, abrir o celular. Isso, sem dúvida, é muito diferente do que era 5, 10 anos atrás. Por que isso acontece? Porque a gente está no mobile o dia inteiro. E se em algum momento da nossa vida existiu a diferenciação entre estar online e estar offline, hoje estar online é estar acordado. Estar offline é estar dormindo. Então, a gente está em todo momento conectado. E estar conectado a qualquer momento inclui mais oportunidades de descoberta de marcas e de coisas que nos interessam. Então, ui, o que aconteceu? Ah, quando eu falo que a gente está conectado em todos os momentos, é em todos os momentos mesmo. Esse é um dado do Comscore. E nesse dado é declarado que 41% das pessoas usam o celular antes de dormir, 34% antes de acordar, 25% na madrugada. Então, assim, realmente estar offline é estar dormindo. Porque se você está acordado, você liga o celular e fica olhando. E aí, por último, tem o 21% no banheiro. E 21% é declarado, duvido, que tem alguém nessa sala que nunca, nenhuma vezinha entrou com o celular no banheiro. Porque efetivamente um vício está com a gente o dia inteiro, em todos os momentos.